A gente passar com muita energia, com muita energia, já põe energia pra cima, energia pro tigre, muita energia pra família ponto da pedra, ele leva pra cima. Sou ponto da pedra, sou pura emoção. commença-te, miespe justa o coração. Como essa? A minha mãe só trabalha channel! Música Cumprindo o que é seu coração, paixão e orgulho, no meu lugar, tá certo ou não dá, tem mais tempo de brincar, com o corpo da terra, com o corpo da terra, com o coração, coração cumprindo o que é seu coração, a Deus me enxergar, por favor não vai chorar, hoje é dia de alegria, com o sorriso contra a minha, quando você vem me enxergar, Beiteiro Suficadeiro, uma partilha acontecer, de vender uma criança sorri, com brilho nos olhos, se digne, que o pai do lado, o pai do lado, que meu almoço abandonado, São o salão é o poder, eu sou da unha, eu sou caixada, sou barão E eu sou de velha, eu sou de velha, eu sou de velha Hoje tem uma velha, esse senhor, das voltas do rádio Com a sobra do cão, que o amor não vai cantar Pra que eu não me engano, para o bem, para o bem Hoje tem uma velha, esse senhor, das voltas do rádio Com a sobra do cão, que o amor não vai cantar Pra que eu não me engano, para o bem, para o bem E eu não me engano, não me engano, não me engano O Brasil não vai cantar, não é, não é Não é como a velha, eu sou de velha, eu sou da unha, eu sou de velha E eu sou de velha, eu sou de velha, eu sou de velha A mãe me diga, em tela do céu, dos carregolinhos, dos carregolinhos Hoje tem uma velha, eu sou de velha, eu sou de velha Paixão e orgulho, sou de velha, acerto ou não dá É mais grande brincar, soltou toda a merda, tô por emoção Agora tá tudo bem, vai cantar o coração Paixão e orgulho, sou de velha, acerto ou não dá É mais grande brincar, soltou toda a merda, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Pra quem me engano, pra quem me engano, pra quem me engano, pra quem me engano A Deus de lhes enganar, o bolo não vai cantar Hoje tem uma alegria, alegria, seu sorriso não partinha Quando você iru, ele não for quedar Quero ver, perder, não tem mais ver, não tem mais ver, não há de ver O que aconteceu? 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 O que aconteceu?